Fala galerinha, chegamos então a mais um episódio do nosso Rumo a Fama, a Fazenda Aqui o marido do nosso sim Petrúcio já levantou A nossa senhora está dormindo A nossa Liza, está ali bela e divina dormindo ainda Porque ela está gravidíssima Ele já levantou aqui porque ele levantou cedo Para fazer um cafezinho da manhã Aqui a plantação dele, está meio bagunçada ainda Porque eu não arrumei Mas aos poucos a gente vai organizando a nossa vidinha aqui Perfeito? Eles não trabalharam ainda na parte de edição de vídeo Postagem de vídeo, como é que está as postagens dele Deixa eu ver aqui Itens É, não tem Acho que é histórico de vídeo que eles falam, deixa eu ver Inventário de vídeo É, não tem nada ainda, beleza Aquela nossa sim também levantou agora, né A nossa Liza Lembrando que a gente vai focar ainda mais em nele, tá Ela é mais assim Uma participante que veio agregar a nossa série Esperamos aí que evolua muito essa série Se nós conseguimos chegar e ir bem longe Olha porque eu fiz comida para ele Ela está fazendo ainda, olha Totalmente fogadinha Será que ela vai sentar aqui com ele também para comer Olha, ela foi sentar para lá Hum, acho que não deu uma DR da relação deles dois aí Sei não, hein Estou sentindo isso Estou sentindo isso Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que ele está precisando Como é que estão as necessidades dele Vamos deixar ele comer primeiro Vou dar uma aceleradinha aqui Depois que ele comer a gente vai Utilizar o banheiro Já vai deixar ele tudo zeradinho Olha isso Perfeito E agora eu vou mandar ele dar mais uma colhida aqui do limão Colher tudo É na vizinhança aqui, né Ele está pegando emprestado Para plantar no terreno dele Depois ele devolve as prodícias emprestadas para a gente Vamos colher tudo que der para a gente colher aqui Já vai cavar aqui também Esse é um lugar meio padrão Que ele sempre está indo Aqui não dá para vender Os crisantes estão nascendo ainda Quando eles crescerem mais A gente pega uma mudinha De momento não dá Aí Por enquanto é isso Dá para ele pegar Vamos lá dar uma olhadinha Ela está aqui Toda bela e formosinha Deixa eu ver quantos meses ela está de gravidez já Quatro semanas Ela está grávida no segundo semestre Então tem mais um dia aí Para lá ganhar o nosso baby Olha toda goldzinha Nossa Liza aqui Lindzinha Vamos acompanhar ele aqui Está correndo Não de calor Mas o chapéu ele não perde Ele está de chinelão Tudo Mas o chapéu ele não perde Vamos acompanhar ele aqui Pegando e colhendo mais uns limões aqui Isso Voltamos lá nela Vamos aproveitar que ela está em casa Ela pode fazer um vídeo também O que vocês acham? Acho que ela pode sim Deixa eu ver como ela está Com as coisas da necessidade dela Está de boa Está vomitando Coitada Realidade mundial Ela é uma celebridade Como fazer ela tornar uma celebridade? Não sei Porque eu nunca mexi nisso Vamos ver o que temos aqui Mais escolhas Aqui temos alguma opção Publicar atualizações Promover vídeo Responder os comentários da fama Isso Vamos lá Ela já tem um pouquinho de fama Vamos ver se ela faz mais sucesso Que a Cinda de Aju Lá na versão da fama do canal dela Vamos tentar Ai meu Deus Enquanto ela trabalha Aí vamos ver o marido que está fazendo Aí já está aqui pegando os itens Já vamos voltar ele aqui para casa Para ele cuidar dessa plantação Aqui dá para pegar? Não Não dá O que é isso daqui? Margaridas E aqui são os pés de limão Provavelmente Limoeiros Certo? Vamos vender esses limões Então Acho que limão está bom Vamos plantar muito limão Porque vai virar uma plantação de limão Que só venda Isso Ok Foi Eu soube que você gosta muito de Pechinchar Porque você não vai comigo até o mercado de pulgas Eu posso lhe mostrar como conseguir ótimos preços Ok Por que não? Por que não, né? Vamos tentar Tudo é válido Chegamos Vamos lá ver então Fechinchar com o vendedor Aqui está rolando Esse aqui pode dar direitos autorais? Pode Então Eu vou tirar aqui de perto Porque sabe como é que é Esses vídeos do YouTube Adoro dar direitos autorais Isso é Problemas E eu não posso Deligar também Esse som Deixa eu ver Não, não posso Paciência Se der direitos autorais Vai continuar com direitos autorais Porque eu não vou tirar Você escutou um carro aqui? Não Dei bola Acontece Cadê nosso sim? Está chegando Está dançando Sai de perto do som Querido Que eu não posso chegar aí perto Querido E aí Voltamos Aqui Com mais um Vamos ver lá Aquilo vai conseguir Que o nosso Petrúcio vai conseguir Pechinchar É o objetivo Do nosso passeio De nossa vinda Até aqui Conseguiu Ok Conseguiu Conseguiu Não tem ninguém Famoso Para a gente conversar Fazer uma amizadezinha Aqui Assim Quando nos convidou A Ana aí Cantora ousada Cantora ousada O que? Não, 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 não Vai fazer o que? Abateram Papo Ufa Vou pôr um esquema Maluco Ah, ele está brincando E o nosso Petrúcio Já está Ih, deixou ela Para a criadora Não pode Não pode Ah, ah Contar a história Inacreditável Vamos ver Qual que é As ações deles Ah, só quero Uma das interações Que torne-se Seu sim Mais famoso Ixi Como tornar o sim Mais famoso Comprar uma vantagem Da fama Tem vantagem Da fama Tá Vamos ver Se temos Como fazer Esse negócio Que ele falou Então da fama Mais escolhas Engraçado Fazer a imitação A gente tem uma mulher Vamos fazer amigo dela A Cláudia Vamos fazer amizade com ela Pedir autógrafo Pedir autógrafo Para que ela nos aceite Como amiga Venha aqui Falar com a Cláudia Venha 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 A miocinha A miocinha Pedir uma selfie Vamos lá Vamos falar com a Cláudia Olha Estrela mundial Estrela mundial Nossa que mulher Tentar fazer a apresentação Vamos ver se rola A Bimba A Bimba Vira pra que a educação Estou em cima Nossa que mulher chatinha Ela Dira uma selfie Vamos lá Ela está pensando o que? Que ela é melhor que os outros? Sabe que ela é famosa? Ela está muito desnobre Para o meu gosto Folgada Vai Tetris Fala com ela Vamos ter ponto só para conversar com ele Vou falar com o carinho Já que ele está um pouquinho mais famosinho Ah que beleza Menos mal Isso não foi tão Direutógrafo Tentar fazer uma apresentação Todo mundo falando Vamos lá Nós pediram a selfie Ele não pediu Saiba para nós ainda Petrúcio Claro que se ofereceu para a mulher Estou sem vergonha É casado Fica se oferecendo Olha Tem a mulher aqui Ficou famosa Mais de pouco A vendedora Vivian Mas eu vi Parece que ela está brilhando A mulher vai conseguir o selfie Com ele Próximo é pedir uma selfie Ah deixou Uma bonitona ali da cara Ele só fica passando Se achando de uma bolacha Ai não Ai já flitou a tirar selfie Contatos é tudo Já tem um contato aí Com o nosso amigo Então Vamos aproveitar Dá para tomar banho Aqui tem outro famoso Vamos falar com o outro famoso Aqui Vou dar a apresentação Vamos lá Uma celebridade de verdade Nossa Essa daqui é poderosíssima Pedir um autógrafo Pelo menos que ele fica Esse palanque no meio Aqui Mas vai esse mesmo Pedir uma selfie Ah nada a ver Com esse palanque aqui no meio Ganhou o autógrafo É uma escala para a fama Aê Aê Ela vai ficar na dúvida Vamos trocar os hans Vamos trocando os hans colecionáveis Sai vai 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 Vemos uma outra coisa dela Vemos hans bem sufici Ok vou fazer aqui Praticar canto Praticar canto Será que vai ganhar fome? Ah ele foi para chocar na frente Do negócio Do palanque de novo Ai meu deus Coitado do Petrucci Ha ha Lá 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 Dó rave mi fa so lati Do 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 rei Oh oh Ai meu deus É Do do Heller Tá praticando Tá quase acabando Espera acabar o jeito De ganhar a graninha Vamos aqui Pedir comida Nossa, como todo mundo tá ficando com a música aqui, hein? É um grande dinheiro! O pessoal tava deixando dinheiro pra nós! A Claudia veio aqui nos olhar! Ela veio aqui no cl poquito! É da Clotch! Olha! 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 Ok, vamos voltar para casa, que a nossa esposa estava esperando. Ele queria comprar a completação. Pronto, voltamos para casa. Esposa, vai no banheiro, mulher. A esposa não queria ir, bonito. Na verdade, acho assim, gente. Conversando aqui com vocês, talvez ele vá catando a plantação. Vai ser rumo a fama, rumo a fama mesmo. Ele está tomando banho de salto. Esses homens aqui do meu jogo estão com problema. Todos eles vão tomar banho de salto. Ai, Jesus, Maria de Zé. Ok? Então assim, estou precisando mudar o nome da série. Então deixe nos comentários o nome que vocês sugerem para a série. Uma fama, alguma coisa. Pode ser assim, escalada para a fama. Pode ser, o que vocês acham? Se vocês gostaram de escalada para a fama, deixem aí. Vamos bater pelo menos 30 likes nesse vídeo. E aí fica como escalada para a fama. Se não se desejarem, sugirem um outro nome aí que eu coloco uma enquete no próximo vídeo. Tá bom? Desde já eu agradeço. Isso, ela está limpando. A gente ficava muito focando na plantação. O problema dessa história aqui é fazer o quê? É levar eles para a fama. Pode ser cowboy com uma fama. Tá bom? Ela está limpando e depois ela pode tomar um banho. Coitada, não deixa de fazer o serviço da casa e ele está ali. Acho que ele depois pode fazer o quê? Pode gravar uns vídeos para ficar famoso no YouTube, né? Porque senão não vai dar. Estudar tendências. Na sequência. Vamos. Isso. Estudando tendências. Ela está aqui tomando banho. Rapidinho, aceleradinho para a gente ficar muito. Ele já estudou tendências. Travessuras. Tá, vamos ver aqui. Gravar um vídeo. Log inspirador. Pronto. Vai lá. Isso. Deixamos ele gravando aqui. O que ela está precisando, nossa querida, sim. Vamos tirar uma cochila. Tira no cochilo. Vai lá, queridinho. Olha a pança dela. Está gigantesca. Ela já está no terceiro trimestre e a qualquer momento ela pode dar luz. Menino de 10. Ela vai dar luz. Ela vai dar a luz em breve. Vamos ficar de olho nela então, hein? Logo teremos um baby na casa dos famosinhos. Será que o baby também vai ser famoso? Ou será que é criança? Acho que o baby não é famoso, mas quando crescer vai ser, né? Vamos torcer assim. Vamos lá. Vai ser o legado da fama. Vamos ver aí. Ela está toda dominhoca, toda sinalenta domingo. Linda, maravilhosa. E ele continua gravando o vídeo. Gush. Terminou? Não, está pensando nisso. O cara está olhando aqui. Ouviu falar que agora o Petruscio e a Boa Vida são bons amigos. Petruscio e Boa Vida são bons amigos. seus amigos sua popularidade está crescendo é óbvio que você é uma pessoa boa de conhecer ah que eles são casados né o cara que conhecia ela ó que lindinha olha que tá bonitinha ela ali passadinha dormindo vamos ver, tem que ficar de olho aqui nela ver se ela não vai acordar né gente isso ok que tá acontecendo eu soube que tem uma festa acontecendo lá no não tem acho que eu quero ir até lá não vamos considerar que não está tão famoso ainda vou deixar ele gravando o vídeo né senão ele vai parar o vídeo pela metade vamos finalizar o vídeo pelo menos só o vídeo inspirador vai ser a travessuras à vista tá opa é vista um vídeo falando de travessuras vamos aqui a inventar de vídeo editar vídeo antes de enviar pra fama beleza olha nós temos quadro autografado dela vamos montar aqui nosso jogo nas quartinhas de coisas de famosa temos a nossa primeira foto autografada essa rama vale muito um uma rã rara será colocar na mesa não deixar aqui mesmo inventário por enquanto depois que ele editar ele pode vir usar o banheiro e ela está fazendo o que está ali bela e formosa tomando uma aguinha e aguardando a hora da sua bíblia dar a luz e selecionar a decoração casual a típanos a não espera aí desculpa esquecer a procuração de verão e deixa ela procurar a decoração de verões aqui eu vou decorar a casa toda bonitinha e eles estão com pouco dinheiro ainda né isso é muito engraçado e eu não estou nem preocupado com o dinheiro tem que fazer dinheiro com fama e pode fazer ela fazer uma selfie também para já agitar o insta dela mais escolhas não tem vai no celular né desculpa esqueci o cenário histórico do instagram conferir linha do tempo nas redes sociais vamos ver o que mais vamos ligar para a coordenador de eventos e planejar um evento social não vamos bater papo com o amigo hoje e que hoje acho que é assim na tela ó meu Deus ganhamos os gnomos de Jesus ver mas tá meio bagunçado isso aqui não dá pra gente arrumar ela colocou ali vou deixar ali quem mandou ela largar ali tá tá vou arrumar vou ser bonzinho e vamos rapidinho colocar esse gnominho pra cá não tem que atrapalhar a passagem isso esse outro aqui o porquinho vamos colocar aqui do lado pronto isso tudo belas e formosas ele tá editando o vídeo ainda pronto opa o que que aconteceu com ela ah tá caindo o banheiro ai acho que ela não vai dar luz agora nesse episódio espero que não senão o episódio ficar muito longo tá mas vamos só postar esse vídeo o vídeo foi editado e não tá vamos ver agora inventário de vídeos postar vídeo enviar vídeo para fama na verdade ela tá enviando de enviar ele né agora já foi mas tudo bem ver se dá pra ele também o vídeo foi enviado acho que ele não vai conseguir agora já foi então vazia ela escrever um vídeo blogzinho aqui vamos deixar então procurando tendência de vídeo beleza não foi ela tudo bem vamos lá depois de falar o sudo está aqui que ela vive se deve entender e ele vai fazer o que vai comer né porque ele tá com fome nem precisei mandar a menina chegou a mulher coordenadora de viventes aquela que tem que fazer algumas boas ações Em 4 dias e 8 horas Ela já foi embora, tudo bem, não tem problema não Deixa ela embora Bom gente, a gente vai ficando por aqui então Vamos esperar o resultado dessas coisas no próximo episódio Que no próximo episódio vamos ter o nascimento Do nosso babies Já deixem sugestões também de nome para filho Para filho ou para menino ou menina Tá bom? Deixem aí nos comentários Para a gente poder então Fazer uma postagem muito legal Beleza? Um nome bem interessante Para as crianças aí Eu agradeço e conto com vocês Vamos gravar o vídeo aqui agora Inspirador também Você já vai ter que dar o nome para o vídeo Não, não precisa Então ela fica gravando e nós voltamos no próximo vídeo Obrigado, se você gostou deixa o joinha Deixa o nome que você sugere para a série O nome da série eu quero, tal Deixa a sugestão E se você quer dar o nome para o baby Menino, coloca menino, nome para o filho Menino, tal nome, menina, tal nome Eu vou escolher o melhor E a gente coloca no baby daí quando nascer Beijo, já agradeço Forte abraço Fui!